Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um assunto que está cada vez mais presente na vida das pessoas no que se refere ao ambiente de trabalho e que causa muito desgaste no nosso dia a dia. Eu estou falando da síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Vocês já pararam para pensar como anda a qualidade do sono de vocês? Se tem sentido mais austão física e mental fora do normal? A vontade de ir trabalhar, ela tem diminuído? E durante o dia, tem se sentido mais irritado, mais sensível aos estímulos do ambiente? Esses são alguns sinais de que a gente pode estar passando por um quadro de burnout. Mas afinal, o que é isso? A síndrome de burnout, ela é descrita no CID11, que é a classificação internacional de doenças relacionadas com a saúde, como uma síndrome resultante de um estresse crônico no local de trabalho e que não foi manejado da melhor maneira possível. Ele é caracterizado por três dimensões. Exaustão física e mental ou esgotamento de energia, distanciamento mental do próprio trabalho ou prejuízo no desempenho profissional. Ele é visto não como uma condição médica, ou seja, não é uma disfunção da pessoa, mas é algo ocasionado no ambiente de trabalho. Os fatores de risco por desenvolvimento do burnout é a carga horária de trabalho, os conflitos nos relacionamentos de equipe, a falta de reconhecimento ou autonomia, ou a percepção de que os valores da empresa não condizem com os nossos. E quanto maior a insatisfação em um desses aspectos, maior é a chance de a gente desenvolver a síndrome. Isso também está relacionado com algumas questões importantes, como impor limites para as atividades e abrir espaço para momentos de descanso e lazer, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é besteira ou falta de responsabilidade, mas sim uma necessidade básica de todo mundo. Às vezes, quando a gente está sobrecarregado, é como se tivesse um balão prestes a estourar ou um copo de água quase transbordando. É um cansaço e uma sobrecarga física e mental. É como se fosse uma ferida aberta. Qualquer toque, por mais simples que seja, pode machucar. E como a gente pode promover saúde mental em meio às atividades diárias no ambiente de trabalho? Primeiro, fazer pequenos intervalos durante o dia para tomar uma água, ir no banheiro, fazer um alongamento. Segundo, algumas técnicas de relaxamento, como respiração diafragmática ou relaxamento progressivo dos músculos. E, por fim, praticar a comunicação assertiva, para que a gente possa colocar os limites necessários nas nossas relações do trabalho e nas atividades demandadas. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Então, comentem, compartilhem, curtam o vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!